Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu consultório particular e hoje nós temos um assunto muito interessante para a gente poder estar conversando um pouquinho. Vamos falar sobre comunicação e captação de pacientes. E eu estou aqui com uma presença muito especial, com uma mentora também do MCP. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiano, sou mentor do MCP e hoje nós estamos aqui como convidada a doutora Michele de Sá Carvalho, cirurgiã vascular e endovascular, formação em medicina pela Universidade Oeste Paulista em Presidente Prudente, residência médica em cirurgia geral vascular pelo Hospital Municipal do Tatuapé, cirurgia endovascular pela Beneficência Portuguesa e o curso também de ultrassom pelo CEL São Paulo. Michele, seja muito bem-vinda e um prazer muito grande ter você aqui conosco. Gostaria de agradecer o convite e vai ser um prazer a gente estar discutindo alguns temas tão importantes para a construção de um consultório particular de sucesso. Muito bom, excelente. Michele, vamos começar então falando um pouquinho sobre essa parte de comunicação e depois a gente vai seguir e falar qual que é a importância disso para a gente poder também captar pacientes. Essa parte de comunicação, você teve algum treinamento durante a faculdade? Conta como é que foi isso, esse aprimoramento, esse desenvolvimento e o que que é importante, né? Então, infelizmente, hoje em dia as faculdades de medicina acabam não treinando a gente para essas habilidades relacionadas à comunicação. Então, essas habilidades, elas acabaram sendo treinadas após a formação, após toda a minha formação como especialista. Então, quando eu comecei a usar mais as redes sociais para falar mais do meu trabalho, eu comecei a perceber a necessidade de me comunicar melhor, de conseguir conversar melhor com os pacientes. Porque quando a gente começa a produzir conteúdo, a gente começa a falar tudo muito tecnicamente, como se a gente estivesse falando de médico para médico. Mas não é esse o intuito. A gente tem que falar para pacientes leigos, que é o nosso público alvo, que é o paciente que a gente quer passar informação de saúde. Então, acho que o nosso objetivo principal ali, quando a gente começa a abrir as redes sociais para falar de medicina, é promover uma saúde de qualidade, tanto para quem está próximo, quanto para quem está à distância. Então, a partir desse momento, eu comecei a ver a necessidade de me comunicar melhor. Então, eu comecei a fazer cursos, algumas mentorias. Inclusive, o meu consultório particular me ajudou bastante nessa parte de comunicação para conseguir falar de uma forma mais direta e mais próxima do meu público. E eu acredito que isso eu venho conseguindo fazer com bastante facilidade, porque muitos pacientes, quando chegam no meu consultório, eles falam, doutora, eu gosto muito dos seus conteúdos, porque eu entendo o que você fala. Você fala como se estivesse falando com a gente. Então, acredito que é isso. Acho que uma dificuldade que a gente encontra no início é a gente querer falar muito tecnicamente. E não tem que ser isso. A gente tem que falar tudo o mais simples possível para que o paciente consiga entender, como também essa comunicação durante a consulta. Quando o paciente te procura, ele tem uma dúvida, ele está com alguma dor, ele está com algum problema. Então, a gente precisa facilitar toda essa jornada. Então, quando o paciente senta na sua frente, a gente tem que estar igual por igual. A gente tem que descer um pouquinho ali do patamar que muitos médicos se colocam e a gente tem que estar no mesmo patamar que o paciente. Ouvir as dores dele e tentar explicar e dar as opções de tratamento e as soluções para o caso dele da forma mais simples possível. Porque se ele não entender qual é o problema e quais as soluções que tem, o que a gente tem que fazer, ele não vai aderir ao tratamento. E vai ser um paciente que ele não vai seguir. Então, a partir do momento que a gente facilita essa comunicação, tudo fica muito mais fácil, porque a gente consegue converter esse paciente. E aí, eu acredito que a gente acaba abrindo muitas portas. Que legal você ter essa preocupação de não só transformar o técnico numa linguagem acessível ao seu paciente, como você colocou, e essa preocupação sua de querer realmente explicar para o seu paciente não só o que você está fazendo, qual realmente é esse planejamento, qual que é realmente o resultado. Então, isso é muito, muito realmente bacana. Eu concordo contigo, realmente a comunicação é muito negligenciada nos currículos médicos e eu creio que a grande maioria, talvez, dos colegas, essa seja uma soft skill que a gente precisa trabalhar não só durante a nossa formação, mas também durante realmente a nossa residência e até mesmo a prática clínica, né? Sim, com certeza. É da mesma forma, se a gente vai conversar com qualquer especialista que seja de alguma outra área, a gente não entende tudo da medicina. Então, cada área específica tem as suas limitações. Então, às vezes a gente conversa com algum especialista que fala alguns termos muito técnicos, que nem a gente não consegue entender quanto mais o paciente que é leigo, que é completamente fora da área. Então, eu acredito que a gente, como promotores de saúde, a gente tem que trazer o mais simples, simplificar toda a jornada do paciente. Tem pacientes que me procuram, porque o meu público-alvo é pacientes com varizes e vazinhos e lipedema. Tem pacientes que já passou por diversos tratamentos, já acompanhou com diversos vasculares e chega no meu consultório e eu pergunto, você sabe que são varizes e vazinhos? Ele fala, não, doutor, eu não sei. Então, ele é um paciente que tem essa doença diagnosticada há 10, 20 anos, ele já tem, às vezes, complicações da doença e ele não sabe o que é doença. Então, como que esse paciente vai conseguir entender que ele precisa acompanhar, que ele precisa tratar essa doença? Então, assim, eu acredito que a gente precisa explicar pro paciente, a gente precisa fazer a medicina de uma forma diferente. A gente precisa ter tempo de escuta, de escutar a história do paciente, de explicar o problema dele. Eu literalmente desenho, eu desenho a veia, desenho como que a veia tá doente. Então, assim, o paciente, inclusive é uma coisa que eles falam bastante, assim, nas avaliações, que eles realmente, ali, eles entenderam qual que é o problema deles. Então, ali a gente vê que o paciente, ele vai ter uma facilidade maior de ele aderir ao tratamento, dele fazer as medidas, as mudanças de estilo de vida que a gente tanto orienta. Então, eu acredito que essa é a base do tratamento. Por quê? Se o paciente, ele vai no médico, chega lá no médico, o médico explica tudo com termos muito técnicos, ele sai da consulta sem entender nada, como que ele vai confiar fazer o tratamento com aquele paciente? Que ele não vai ter liberdade nenhuma de tá conversando, de tá discutindo, de perguntando alguma coisa. Então, quando eu desenhei toda a jornada do meu paciente ali dentro da minha clínica, eu desenhei pensando nisso, eu quero que a gente trate o paciente vascular de uma forma completa. Eu quero que ele entre e saia da consulta com o diagnóstico, com o plano de tratamento e com o tratamento pra ser feito, pra gente facilitar tudo isso. E também precisa ter uma comunicação com esse paciente, uma comunicação efetiva, pra que ele confie no meu trabalho, porque senão não adianta a gente ver muitos profissionais bons, muito bons, eu tenho colegas muito bons, mas que não se comunicam bem. Que vai pra rede social, ele fala tudo muito técnico, ninguém entende. Então, assim, a comunicação é a base de tudo, não adianta você ser bom se você não souber mostrar o quanto você é bom. Então, acredito que a comunicação entra nisso. Infelizmente, a gente não sai com essa habilidade, a gente precisa treinar. Então, cada dia a gente vai treinando mais e mais. Hoje, eu tava dando uma olhada nos meus vídeos anteriores, quando eu comecei a fazer Instagram. Deve fazer mais ou menos uns dois anos que eu comecei a fazer. Eu olhei os primeiros vídeos, horríveis. Hoje eu gravei mais alguns, não tô ainda tão boa, mas já melhorei bastante. Então, acredito que é um treinamento. A gente vai treinando aos poucos, vai ficando tudo mais fácil. Assim como na medicina, assim como em tudo. É a base do treinamento. Então, a partir do momento que a gente percebe que a gente tem esse déficit, que a gente precisa melhorar, a gente precisa correr atrás. Não dá pra gente se acomodar e achar que é dessa forma, que a gente é o médico, que a gente é o dono da razão e que a gente é superior a todo mundo. É interessante você falar nisso, né? É uma habilidade treinável, né? Com certeza. Então, isso é muito importante pra você, colega médico, que tem dificuldade de se comunicar, não só com o seu paciente, ou mesmo alguns colegas têm medo, têm receio de ir pra rede social e aquela questão de se expor, né? É, quando a gente começa na rede social, a primeira coisa aqui no grupo é a gente é zoado do blogueirinho, né? Então, assim, a gente começa ali a fazer algum vídeo, alguma coisa, todo mundo, ah, esse aí quer ser blogueira. Então, a gente começa a ser muito zoado na rede social pelos próprios colegas. E aí, você vai desanimando um pouco, alguns momentos você vai desanimando, aí você fala isso não vale a pena, mas quando você vê que esses conteúdos que você mostra pros outros, que ele faz diferença, tem algum paciente que fala assim, nossa, doutora, por suas dicas eu percebi que eu tenho problema em tal doença, que eu tenho isso, eu fui atrás de uma ajuda médica, isso faz toda a diferença. Eu acredito que isso vai fazer uma diferença final, por quê? Porque quando você tá só local ali atendendo o seu consultório, você consegue ajudar X pacientes por dia, por mês. Agora, quando você vai pra internet, isso multiplica. Vários pacientes vêem vídeos seus. Hoje em dia eu tenho vídeo com quase 400 mil visualizações. Então, assim, isso chegou a uma proporção um pouco maior. Tem pacientes que me seguem de diversos lugares do país. Então, eu acho, eu fico muito feliz quando eu vejo que o meu conteúdo, de uma forma mais acessível, ele chega pra quem não tem essa informação. E não é todo mundo que, infelizmente do Brasil, nem todo mundo tem acesso a médica especialista. Exato. Então, às vezes você passa alguma dica simples pra melhorar algumas queixas pro paciente que já faz uma diferença na vida dele. Então, acredito que a gente tem também essa missão de melhorar a qualidade de vida da população no geral. Então, se a gente pode isso, por que a gente não pode se comunicar? Por que a gente não pode ali nas redes sociais falar? Exato. Perfeito. Muito bom. Dentro dessa habilidade de comunicação, além dessa escuta ativa, acolher o paciente, explicar pra ele, o que mais você vê que eu, como médico, posso realmente cuidar, que eu posso chegar e falar, olha, isso é importante eu fazer dessa forma porque vou melhorar a minha comunicação. Alguma coisa que você vê que você faz, alguma dica que você possa dar dentro da sua prática? Eu acredito que ser humano, tá? Eu acho que se você mostrar pro paciente que você também tem dores, que você também tem problemas, que você... O médico, ele sempre é visto como um ser humano perfeito, tá? Então, quando fala de médico, a gente sempre imagina aquela pessoa perfeita. Então, a partir do momento que você mostra pros pacientes que você também tem dores, que você também tem medo, você torna-se humano pra ele e ele começa a te ver mais como uma pessoa e eu acho que você começa a ficar mais plausível pra ele. Então, eu acho que a comunicação fica muito mais fácil. É uma coisa que eu abordo, assim, no meu Instagram bastante. No começo eu quis omitir um pouco, mas depois eu percebi que tinha uma necessidade de ter essa abordagem. Eu sou um paciente que eu sempre sofri de obesidade a vida inteira. Correto. Há 11 meses eu decidi fazer cirurgia bariátrica, então eu sou um paciente pós-bariátrica, tá? Essa minha decisão de fazer a cirurgia bariátrica, ela foi principalmente por... Eu tinha muitos pacientes que eram pós-bariátricos e eu conversava com eles, porque eu sempre tive uma comunicação muito boa com os pacientes e eles me contavam de como foi a cirurgia, do que eles fizeram, de como mudou a vida. Então, os meus pacientes, eles me induziram a falar, opa, eu preciso mudar a minha vida. Como é que eu posso sentar pro paciente e falar, olha, pra você ter uma saúde vascular, você precisa parar de fumar, você precisa fazer atividade física, você precisa perder peso. Sendo que quando eu me olhava, eu tava 30, 40 quilos acima do peso. Então, o paciente, ele me ajudou muito. Ao passo de que eu ajudo os meus pacientes, os meus pacientes me ajudaram a tomar uma das melhores decisões da minha vida, que foi atrás da minha saúde. A partir do momento que eu percebi que a obesidade era uma doença, eu fui atrás de uma solução. Então, eu fui atrás de um médico, eu pesquisei ele no Google, eu fui através de indicações, eu fui na consulta. O grande diferencial pra falar, é com esse médico que eu vou operar, porque ele era uma pessoa humana, ele tinha um atendimento bom e ele era bem avaliado. Então, esses foram os requisitos principais. Fiz a cirurgia. E hoje em dia, eu falo no meu Instagram, por alguns meses eu omiti, não quis falar muito sobre a cirurgia bariátrica, porque pra mim, durante um tempo, eu via isso como um fracasso, porque eu perdi pra obesidade, eu precisei operar. Então, isso eu trabalhei na terapia e vi que não. Vi o quanto que eu era forte, que eu tive coragem de ir lá, passar por uma cirurgia, pelos riscos de complicações, começar a fazer atividade física, mudar todos os meus hábitos alimentares. E aí, por que que eu não poderia compartilhar isso com meus pacientes? Comecei a compartilhar também da minha história pros meus pacientes e vários já vieram falar, doutora, eu decidi fazer bariátrica por sua conta. Então, assim, eu acredito que isso faz toda a diferença. Quando você tem aquele cuidado, quando você é humano, é uma das coisas que os pacientes elogiam bastante na clínica, é que a gente é humano, que a gente tem aquele cuidado. E não adianta eu, a doutora Michelle, ser assim. A minha equipe precisa ser assim. Então, quando você vai montar a sua clínica, a sua equipe, precisa estar todo mundo alinhado com seus valores. Eu não tinha noção nenhuma disso. Eu vim ter essa noção depois que eu fiz o meu consultório particular, que eu vi várias coisas que dava pra alinhar, pra você conseguir montar um consultório coerente com o que você quer repassar. Porque não adianta a minha consulta ser maravilhosa, sendo que o meu pós-consulta é ruim, sendo que o agendamento é ruim, sendo que a recepção tem 20 pacientes esperando, sendo que a minha secretária trata mal. Então, eu acredito que é um conjunto de coisas. Então, eu descreveria, além da comunicação, acho que a gente tem que ser humana. A gente tem que dar afeto. Quando o paciente procura o médico, ele tá com alguma fraqueza, ele precisa de uma ajuda. Então, a gente tá ali pra ouvi-lo, propor o melhor tratamento e tentar ajudar. Mas nem todo mundo vai estar disposto a querer aquela ajuda naquele momento. E tudo bem. O paciente, ele tem o direito de escolha, a não ser que ele esteja num caso de emergência. Mas ok, ele tem varízea, ele precisa tratar, mas ele não pode tratar ali agora? Ok, vamos seguir o tratamento clínico. No momento que você estiver preparado, eu estarei aqui à disposição para te ajudar. Então, é isso que eu faço. Eu ofereço para o paciente as opções de tratamento, ofereço a melhor opção de tratamento e dou o poder de escolha para ele. E é isso que tem que ser. E eu sempre me mostro, estou à disposição do paciente. A gente, eu e a minha equipe, a gente tá aqui para o que você precisar. Eu acredito que isso faz toda a diferença. Olha, parabéns, obrigado por você ter realmente exposto, né? Com muito carinho, com muito respeito, a sua vulnerabilidade. Não sei se você já teve oportunidade de ler o livro da Brenner Brown, né? A Coragem de Ser Imperfeito. Não, não li ainda não, mas eu vou pôr na lista, já ouvi falar. Tem que colocar na lista, né? É realmente sensacional. Ele fala exatamente muito disso aí, realmente que você colocou, né? E agora, a gente queria falar também um pouquinho, Michele, da sua experiência. Você comentou, então, sobre essa parte de comunicação, como você faz, aquilo que você acredita. E dentro da captação, né, desses pacientes, como é que eu, médico, como é que o nosso colega também, ele pode, né, prospectar, como é que ele pode evoluir para ele poder, junto com essa comunicação, dessa forma, conseguir realmente mais pacientes para o seu consultório. Como você vê essa questão da captação? Olha, sobre a questão da captação de pacientes, eu acho que ela é um pouco variável de acordo com a especialidade do médico, tá? Hoje em dia, algumas especialidades, elas têm um alcance muito bom pelo Instagram. Outras, nem tanto. Mas eu acredito que hoje em dia, basicamente, a gente tem Instagram, TikTok, YouTube. Eu acredito que são três mecanismos de entrada, onde você geralmente apresenta vídeo, mostra da sua rotina. Eu acho que, através disso, você vai se comunicando, o paciente te conhece por ali. Um dos meus melhores mecanismos de captação é via Instagram. Então, hoje em dia, a maioria dos meus pacientes, eles chegam por Instagram. Através dos vídeos, de algum conteúdo que eu posto, de alguma cirurgia que eu posto, de dúvidas que eu tiro. Então, para mim, tem sido um mecanismo de captação muito bom. E também, o Google não é tão bom para vascular, porque hoje em dia eu trabalho mais com a parte estética, então essa parte de varizes. Então, o pessoal vê um pouco como estética, apesar de não ser, é uma doença, tá? Mas eu também tenho um público muito grande que ele vem através das avaliações do Google Meu Negócio, tá? Então, assim, eu coloquei ali como meta para as minhas funcionárias, vamos pedir avaliação para os pacientes. Então, assim, por quê? Porque a pessoa me encontra pelo Google Meu Negócio, ela vê que eu sou bem avaliada, ela vai me validar no Instagram. Então, ela chega até o Instagram, tem vídeos falando do assunto, tem vídeos meu fazendo a cirurgia, tem depoimentos de paciente que fez a cirurgia. Então, acredito que isso tudo, ele ajuda também. Também é uma coisa que eu faço no meu Instagram, é mostrar a minha vida pessoal, tá? Então, o paciente, quando ele chega no meu consultório e ele já me conhece, ele já fala, oi, doutora. Quando ele já me conhece há mais tempo, ele já fala assim, doutora, você está muito diferente. Aí eu, não, é que eu estou com o processo de emagrecimento. Então, assim, vários falam assim, ah, você renovou, você está diferente. E aí, assim, quando esse paciente que ele já me conhece, ele é mais antigo, ele é um paciente que ele já confia no meu trabalho, ele já conhece o nome do meu cachorro, ele conhece a minha história de vida, ele sabe que eu sou do Piauí, ele sabe que eu tenho mais três irmãos médicos, ele sabe que eu gosto de viajar. Então, ele é um paciente que ele já me conhece. Então, ele já tem aquele contato comigo, então a gente já tem uma relação mais íntima. Uma conexão, correto? Eu tenho uma conexão. Na verdade, uma conexão. Uma conexão. Porque hoje em dia, todas as minhas consultas, elas começam através de conversar um pouquinho da vida. Porque não adianta o paciente sentar ali, a gente tem uma hora de consulta, e eu só conversar coisas técnicas. Eu preciso saber da vida dele. Há quanto tempo ele sofre com problema, o que ele faz, em que ele trabalha, qual que é a história de vida dele. Então, eu acredito que é assim. E eu também posso mostrar a minha história de vida pra ele, porque é um exemplo de superação, tudo é um exemplo que a gente pode levar. Então, hoje em dia, eu acredito que a comunicação que a gente tem, pra mim, o Instagram funciona muito bem. Agora, eu vou começar a fazer YouTube também, mas acredito que também é um canal muito bom, porque a pessoa vai lá buscar, vai buscar informação. Então, se ele simpatiza com esse médico, se ele acha o médico simpático, que o médico explica bem, que explica de uma forma acessível, ele tende a procurar esse médico. Agora, se eu explico tudo tecnicamente, ele não vai me procurar. Talvez, quem procura esse médico é pra vender curso, pra outros médicos, pra qualquer outra coisa. Agora, o paciente não vai entender nada. Então, eu acredito que ter essa questão dessa linguagem e uso das redes sociais é muito importante hoje em dia. Hoje em dia, né? Antes, a gente via que chegava através de anúncios no jornal, em algumas cidades menores, outdoor, rádio, mas hoje em dia, em São Paulo, não. E aí, quem que é a doutora Michelle em São Paulo? A gente não sabe. Então, se eu não colocar a minha cara ali, é a disposição pra bater, que nem a gente fala, né? Passar vergonha ali no começo, no Instagram, e for fazendo trabalho, mas fazendo trabalho sério. A gente nunca faz um trabalho pra buscar o fim, tá? O meio não justifica o fim. A gente faz um trabalho bem feito que os frutos vêm. Exato. Então, acredito que a partir do momento que você vai fazendo um trabalho legal, mostrando um pouco de você, mostrando a sua parte pessoal, mostrando quem você é, mostrando quem você é profissionalmente, eu acho que tende a fazer a diferença, tá? Porque você não é simplesmente a doutora Michelle que é cirurgia vascular, tá? Eu sou a doutora Michelle, que eu sou filha, eu tenho um cachorro adotado, eu tenho irmãos, eu tenho a minha filhada, eu gosto de viajar, eu venci a obesidade, eu sou amiga, então assim, eu acho que é isso. Eu sou uma pessoa além dos meus títulos. Você não é só um CRM, você não é uma médica. Eu não sou só um CRM. Você é um ser humano. Eu sou um ser humano. E o paciente tem que saber disso. Tem que saber disso. E o paciente também não é só o paciente, ele é alguém, ele tem uma família, então ele tá ali confiando no seu trabalho. Então qual que é o meu compromisso? De oferecer o melhor. Perfeito. Você então fazendo um bom resultado. Com certeza. Esse resultado, tá? Vai cair também na boca de outros pacientes, e aí o que que vai acontecer? Indicações. Indicações. Hoje em dia é o fluxo que eu já vejo da clínica, tá? Quando a gente começou, 90% dos atendimentos era via Instagram. Agora, hoje em dia, eu fiz esse levantamento na última semana, 40% vem via Instagram, 30% já vem via indicação, e o restante dos 30% é isso de novos pacientes, tá? Eles vêm via Google, avaliação Google, meu negócio. Então assim, foi mudando. E o que eu sempre converso com a minha equipe é que a mudança é constante. A gente tem reunião semanal. Por quê? Porque sempre são estratégias novas. Só repete aí de novo. Hoje, então, o seu 30% indicação, 30% Instagram, correto? 40% Instagram. 40%, tá? E 30% Google, e avaliações que vêm do Google, meu negócio, entre doutorália, isso para pacientes novos. Que bacana. E olha só, pessoal, isso que a colega está passando é precioso, né? Como ela tem isso metrificado, né? A importância de você medir os leads, ou seja, de onde estão vindo os seus pacientes, ela vai desenhar o quê? Estratégias específicas para cada um desse tipo de mídia diferente. Sim, com certeza. Então assim, no início a captação era 90% do Instagram. Então hoje em dia já mudou. Que graças a Deus, que aí agora vem mais indicação, vem via Google, que é uma forma orgânica de chegar a pacientes através das avaliações. Mais barato. Mais barato. Então assim, a gente nunca pode depender de um único canal de captação. Eu lembro muito bem que antes de eu inaugurar meu próprio espaço, a minha clínica, eu vim no plantão 24 horas, que foi assim que eu entrei no MCP. E aí eu estava numa mesa discutindo com o Victor Miranda, e eu falei, Victor, eu vou abrir a clínica, você acha que vale a pena investir no Dr. Alha? E ele falou assim, olha, Dr. Alha a gente tem histórico de que não tem tanto retorno, dependendo, mas já que você vai investir tudo, começa de tudo, investe. Falei, ok, eu vou começar, vai para todo lado. Eu invisto no Dr. Alha. Não traz muitos pacientes, mas eu estou ali no meio, eu já tenho 140 avaliações no Dr. Alha, que é uma quantidade boa de avaliações. Muito boa. Já aparece entre os vasculares mais recomendados de São Paulo. Então, quando eu entro no site, mesmo que ele não agende por ali, ele vê que eu estou lá. Ele vê as minhas avaliações, então ele pode me conhecer. Então eu acredito que quando a gente se propõe a fazer algo, a gente tem que tentar, vão vir erros e acertos. Então nesse meio do caminho, é importante a gente ter um direcionamento e ter alguém para ajudar nessa jornada que vai fazer o quê? Com que os erros sejam menores e com que se a gente erre, a gente volte e vá para o caminho correto. Porque não adianta, ah, eu já entrei aqui, estou errando, mas eu vou em frente. Não, você pode mudar a rota a qualquer momento. Sim. Então quando você, como eu tive o meu mentor, ele foi me direcionando para vários erros que eu acabei evitando. No início, eu estava investindo bastante no Google e eu não estava tendo retorno. Mas isso eu soube que eu não estava tendo retorno. Por quê? Porque os leads eram mapeados. Como que eu sabia que eu precisava mapear leads ou que eram leads? Através do meu consultório particular. Isso é bem direcionado. Que nem eu falo, eu preciso saber de onde vem o paciente. Então no momento que eu vi que eu estava investindo no Google e eu não estava tendo retorno, eu tirei aquela verba do Google e reinvesti no Instagram. Perfeito. Então eu fui mudando as estratégias. A estratégia não é a mesma. Eu sempre tenho que estar estudando, tenho que estar informado e tenho que estar fazendo os ajustes tanto com a equipe do tráfego quanto com as minhas funcionárias. Eu preciso ter esse canal direto com elas de sentar e ver os leads, ver de onde vem os agendamentos. Porque se a gente não ver isso, a gente fica num estudo cego. Você vai caminhando sem ver para os lados, sem ver o que está de errado. Então você fala, opa, não está agendando paciente novo, eu vou colocar mais dinheiro aqui no Google porque está faltando dinheiro. Vai pondo dinheiro em uma coisa que não tem retorno. E vai perdendo dinheiro, não é verdade? Vai perdendo dinheiro. Dinheiro, perdendo energia. E aí é onde muitos desistem. Exato. Muitos falam assim, opa, não é para mim, consultório não é para mim. Consultório é uma construção. O consultório não vem pronto. Você tem que montar ele e tem que ir adequando para a sua realidade. É um processo. É um processo. E não existe uma fórmula de bolo. Existem soluções mais fáceis que você vai pondo para cada situação específica e você vai adequando a sua realidade. A minha realidade foi essa. possa ser que daqui a dois meses mude completamente. Por isso que a gente tem que mapear todos os leads para ver o que eu preciso ajustar. Para ver o que eu preciso falar mais, o que o meu público busca. E eu preciso fazer ajustes. Um exemplo. Quando eu comecei a atender, eu falava, não gosto de atender, consulta online. Só vou atender presencial. Porque online, o paciente não tem como eu tratar da forma adequada, não tem como fazer procedimento. Porém, com o tempo, começou a chegar uma demanda. Qual a demanda? De pacientes que me seguiam no Instagram de fora. Não, doutor. Eu sou de fora, mas eu quero operar com você. Como que a gente corrigiu essa demanda? A gente mudou o plano. Começou a fazer consulta online, onde eu atendo o paciente, eu examino. Se ele não tem ultrassom, eu solicito ultrassom, ele faz ultrassom lá. Vejo se é cirúrgico no retorno. A gente já decide se é cirúrgico ou não. Se for cirúrgico, ele vem para São Paulo um, dois dias antes da cirurgia, passa na minha clínica. Eu já fiz convênio com o hotel. Então, no pacote cirúrgico, já está incluso o hotel. Olha que sensacional. Ele fica no hotel do prédio, da clínica. Que ideia bacana. Puxa, sensacional. Ele fica no hotel, ele passa em consulta comigo, eu faço ultrassom véspera da cirurgia, já converso com o paciente, vejo todos os exames, no dia seguinte ele opera. Já vejo ele no pós-operatório, ele pode voltar. Então, assim, são demandas que vão surgindo ao longo do caminho. Se eu simplesmente falasse, não vou fazer consulta online, eu perderia esse público. E esse público, que gostaria de operar comigo, que perderia a oportunidade. Então, acredito que a gente tem que estar aberto a mudanças. Não adianta eu falar, isso é dessa forma e não vou mudar. Se fizer isso, está fadada ao fracasso. Então, a gente tem que ir mudando constantemente e se readequando. Eu não sou a mesma Michelle de um ano e meio atrás, nem você é a mesma daqui a um ano. Então, preciso estar aberto a mudar. Exato. A metodologia MCP, para quem não conhece, ela é baseada em um tripé. Então, nós pregamos e realmente fazemos isso na nossa prática, a captação, a parte de metrificação, sendo os dados, e sempre procurar realmente melhorar o nosso produto. A Michelle de um ano e meio atrás e a Michelle de hoje, com certeza, dá para poder ver claramente não só o seu crescimento, dá para poder ver a sua vibração, como através desses dados, através dessa metrificação que você tem feito, olha que coisa bacana. Você chega, então, mexe de novo no seu produto, olha o que eu posso melhorar na jornada do meu paciente, o que eu posso melhorar para poder a experiência do meu paciente ser melhor. E aí, o que acontece? Você chega e acaba abrindo outras formas de captação. Então, é realmente um... É um processo? É um processo, um ciclo virtuoso, porque, repetindo, você tem... Você tem realmente o que fazer, você tem coisas para poder chegar, não, espera só um pouquinho, eu vou fazer dessa forma, eu vou medir, eu vou melhorar o meu produto, vou captar mais paciente. E esse ciclo, a bola vai crescendo, a bola de neve vai crescendo. Sim, é que nem a gente fala, no começo é bem mais difícil, mas, para mim, desistir nunca foi uma opção. Então, assim, muitos falaram, você é muito corajosa, abrir um consultório, então, assim, para mim, desistir nunca foi uma opção, então, eu fui procurar, estudar, me qualificar e oferecer o melhor tratamento para cada paciente que sentasse comigo. Então, eu acredito que isso tem dado muito certo, graças a Deus, tanto que o produto vai mudando, agora eu estou em fase de expansão da clínica, eu estou fazendo algumas readequações. Depois de um ano e meio, eu vi que um consultório ali, eu poderia melhorar esse consultório e deixar uma sala para procedimentos. Inclusive, hoje eu tive reunião com a arquiteta que estava lá, então, a gente está readequando a isso, comprei alguns aparelhos novos. Então, a mudança é constante. Sim. Eu montei a clínica, falei, não vou mexer nos próximos anos, estou agora fazendo a reforma. Por quê? Porque eu vi que havia necessidade de mudar algumas coisas. Então, é uma mudança constante. Você sempre tem que estar disposto para mudar e para melhorar. E melhorar cada vez mais o seu produto. Você tem que ver o que o paciente te procura, você tem que ver a demanda que está chegando para você e você tem que ir melhorando o seu produto. Nunca foi para mim um público-alvo atender pacientes pós-bariátrico. Porém, automaticamente, tornou-se meu público que chega até mim. Você conseguiu captar mais a partir do momento que você foi você mesma. Sim, com certeza. Você foi você mesma. Você não foi um personagem da rede social. Então, isso é uma coisa muito interessante. Sim, e aí também esse paciente, ele já chega, ele tem muito medo de ser julgado, né? Porque quando a gente é obeso, a gente é muito julgado. Então, ele já vem, às vezes, de vários outros médicos que passou e o médico fala assim, não, você não vai operar porque você é obesa. Então, assim, ele é um paciente que ele já chega com medo. Sim. Então, a partir do momento que ele está no meu consultório e eu acolho ele e eu ofereço o melhor tratamento que eu posso oferecer para ele, que é esse o meu, a minha missão como médica é oferecer um tratamento de excelência, esse paciente, ele confia em mim. Sim. E ele vira o quê? Um indicador. Exato, um promotor. Ele vai repassando, um promotor. Então, é uma coisa que vai se multiplicando. Então, automaticamente, não era o meu público-alvo, mas tornou-se. Por quê? Porque ninguém fala disso. Ninguém fala de variza e pós-variátrico. Ninguém. E também ninguém entende. Ninguém. Por que não entende? Por que não passou? Por que não viveu? Por que, entendeu? Então, acaba não entendendo. Então, esse paciente, ele se sente acolhido quando ele chega ali no consultório. Então, acredite em algumas coisas que elas vão sendo desenhadas na jornada. Não existe uma jornada escrita já. A gente vai desenhando ela no meio do caminho. E quem acha que o caminho é um caminho reto, está enganado. Não. Porque ele é um caminho cheio de altos e baixos. Altos e baixos. Então, a gente vai passar por alguns momentos que a gente desanima, a gente fala, opa, não é isso. Mas depois a gente vê que vale muito a pena. E não vale tanto só a pena por questão financeira. Isso é o de menos. mas pela parte de você oferecer um tratamento de excelência. De você conseguir montar um ecossistema da forma que você imaginou. De você conseguir exercer a medicina da forma que você estudou e que você se dedicou e da forma que você acredita. Acredita. Eu estava olhando, antes de vir para cá, algumas coisas dos meus vínculos anteriores. Assim que eu terminei a residência de cirurgia vascular, eu assumi o meu chefe, assumi o serviço e eu fiquei cuidando da escala, coordenando a equipe de cirurgia vascular. Era um hospital SUS. E aí lá tinha uma fila gigantesca de varizes, de consulta ambulatorial. Eu estava olhando lá. Tinha períodos de seis horas que eram agendados. 72 consultas. Era a cada cinco minutos a consulta. O quê? 72 consultas a cada cinco minutos? Não dava tempo do paciente sentar. Você falou. Então assim, alguns faltavam, mas em média eram 40, 50 atendimentos. que tipo de atendimento eu vou oferecer para esse paciente? Exato. Qual que é o meu carimbo que está ali de doutora Michelle? Qual a impressão que vai passar? É essa marca que eu quero deixar de uma médica que sentou, não teve tempo de atender, atendeu de qualquer forma? Exato. durante o dia a gente operava lá, as agendas cirúrgicas eram cinco, seis varizes por dia porque tinha que ter uma demanda. Hoje em dia, eu opero uma varize por dia só. Oxa. Por quê? Porque o paciente, ele está ali para a cirurgia da vida dele. Ele passou a vida inteira sofrendo com varizes, ele se organizou financeiramente para isso. E eu estudei seis anos de medicina, dois de cirurgia geral, dois de vascular, um de endo e um de dopla para oferecer o melhor tratamento. Melhor tratamento. Então, eu vou, eu opero pela manhã com tempo tranquilo, para quê? Para oferecer o melhor tratamento para ele. Sim. Então, assim, é isso que a gente tem que fazer de diferença. Então, às vezes, a gente vai entrando em vínculos, em trabalhos que já não cabem mais para a gente, que não é o que a gente quer. Mas a gente já está tão acostumado àquilo que quando a gente sai do normal, abre a cabeça e fala, eu vou abrir um consultório, a gente escuta de colegas que nem eu escutei. Não, você está louca. Você ganha muito bem. Se você mantiver esse ritmo de trabalho que você está, em cinco anos você já tem renda passiva de parar de trabalhar e aposentar. Aí eu parei, olhei assim e falei, com 35 anos de idade eu vou parar de trabalhar e aposentar? Não, não é isso que eu quero. Eu não estudei 12 anos para me tornar subespecialista e fazer qualquer coisa. Então eu vou investir no meu consultório, eu vou investir na minha marca, eu vou investir no meu nome, eu vou investir no que eu acredito que vai melhorar a vida dos meus pacientes. E foi isso que eu fiz durante os últimos anos. Muito bom. Deixa eu te perguntar, esse incômodo seu, esse inconformismo, quando que você procurou o MCP e quando que você chegou e falou, não, espera só um pouquinho, isso aqui da forma que está sendo feita não está certa e o que que você viu dentro do MCP que chegou e falou, não, eu acho que o caminho é esse, eu acho que é isso aqui que eu, é a forma que eu devo fazer. É, para mim, chegou no momento que eu estava atendendo uma clínica popular, mas independente de estar corrido em qualquer lugar que eu estava, eu sempre tentava oferecer o melhor de mim. E aí uma paciente virou para mim e falou assim, doutora, você é muito boa para estar aqui. Olha só, você é muito boa para estar aqui. Você ouviu isso? Eu ouvi isso. Então esse foi o start que eu precisava. Aí na época teve o Burn In, foi há dois anos atrás, eu me inscrevi, fui, na hora que eu cheguei lá eu vi aquele ambiente que eu estava acostumada com o ambiente de ver colegas plantonistas, naquela loucura, naquela rotina, quando eu vi aquele ambiente com pessoas falando de consultório de sucesso, que vai dar certo. Eu falei, opa, se deu certo para eles, por que que para mim não vai dar certo? Então abriu aquilo na cabeça. Isso foi em outubro. mandei mensagem em novembro para entrar no programa, aí passei por entrevista, falei como que estava, falei, vou montar o meu consultório. E aí eu procurei espaço, foi daí que surgiu a ideia. Quando eu fui fazer reforma, montar consultório tudo, eu já estava inscrita no MCP. Sim. Então foi um consultório que foi completamente desenhado de acordo com o que o MCP desenhava. Sensacional. Então acho que para mim eu acabei evitando muitos erros, porque eu tive um direcionamento ali desde o início. Então assim, às vezes a gente precisa, não adianta, a gente não é bom em tudo, a gente precisa procurar quem é melhor em cada coisa para nos ajudar. Eu preciso entender de gestão, preciso disso, mas eu preciso de um direcionamento, eu preciso de alguém para me ajudar. Não tem como eu ser o melhor atendendo, o melhor na gestão, o melhor no marketing, não. Eu preciso procurar gente para me ajudar. Então o MCP, ele entrou como isso. Ele entrou ali para me ajudar em toda a estruturação do consultório, durante a jornada, dos erros, dos acertos. Eu tinha um mentor ali do meu lado para me ajudar. Tinha as mentorias coletivas que eu via isso. Então eu via dúvidas dos colegas, eu via a história de todo mundo e ali eu fui me ajudando a ir construindo o consultório ao longo do tempo. Foi muito mais rápido assim do que eu esperava, porque geralmente a gente fala que demora muito mais. O primeiro ano não é tão bom, mas tipo assim, os últimos seis meses a gente está indo muito bem. Tanto que a gente colocou metas para chegar em dezembro, a gente chegou nessas metas propostas em julho. Uau, que bacana. Então assim, eu acredito que é isso. Você tem que acreditar que o seu produto é bom, você tem que ter uma equipe coesa ao seu lado, que acredite em você e você tem que oferecer um bom trabalho. Sim. Se você tiver tudo isso, mas se tecnicamente você for bom, não adianta. E se você tecnicamente for bom, mas se você não tiver toda essa estrutura por trás de você, se você não tiver a coragem de empreender e de sair da realidade que você está e sair do conforto para passar uma fase de desconforto para depois você dar dois passos para frente, você vai continuar na mesma reclamando dos vínculos e reclamando de tudo. Sim. Então eu vejo o MCP que ele chegou ali no momento exato na minha vida, ele me ajudou a acordar, a ver que dava para investir, que dava para construir um consultório particular de sucesso, fazendo as coisas da forma ética e da forma correta. Correta, né? para a gente poder finalizar. Ainda dentro dessa parte de captação, você comentou que já fazia um pouquinho já de rede social há um ano e meio, dois anos atrás, mais ou menos, Eu iniciei. Exato. E o que mais, assim, outras, outras uma ou duas ferramentas, assim, que você chegou, olha, eu nunca tinha pensado nisso e fazer dessa forma e, no caso, o programa, ele te ajudou. É de direcionar, de tipo assim, de estudar um pouco de equipe, porque eu achava que a secretária tinha a obrigação de agendar a consulta e tudo, que eu não tinha obrigação nenhuma, que isso era com ela. Então, a partir do momento que eu vi que a responsabilidade do consultório inteiro é a sua peça principal, eu preciso saber de tudo o que está acontecendo. Então, para eu chegar para a secretária e cobrar algum resultado, eu preciso entender o que está acontecendo. Então, a partir do momento que eu comecei a pôr essa responsabilidade para mim, que eu preciso ter domínio do consultório inteiro, principalmente no primeiro momento e cobrar, saber o que eu tenho que cobrar da secretária, isso é uma ferramenta muito importante, porque a gente não sabe disso. A gente vai atendendo em clínicas populares, em clínicas normais, a gente não sabe como a secretária está atendendo o paciente. Então, a secretária, ela é o mecanismo principal de captação e de fidelização do paciente. Então, se a gente não tem uma secretária bem treinada, a gente não tem como, a gente não vai conseguir crescer o consultório. E outra coisa, a gente precisa, que nem eu sempre falo para a minha equipe, dividir para multiplicar. A gente trabalha em cima de bonificações e de metas. Que bacana. Não adianta o meu consultório estar crescendo e as minhas funcionárias continuarem na mesma. Exato. A partir do momento que o meu consultório cresce e elas crescem juntas, a gente está crescendo juntas. Elas precisam entender que elas fazem parte da empresa, que elas têm que vestir a camisa e elas fazem parte. Graças a Deus eu montei um time muito bom, que elas vestem a camisa da empresa e elas fazem parte disso. Então, elas torcem pelo sucesso do consultório. No momento que elas entendem que elas fazem parte do time e que elas têm que jogar junto, vai tudo muito mais fácil. Eu não tinha noção nenhuma disso. Para mim, a secretária quer resolver a minha vida e acabou. Então, a partir do momento que eu tive noção de que a gente é médico, a gente vai atender, mas a gente precisa ter uma noção de tudo. Eu preciso ter uma noção financeira, uma noção administrativa, tributária, de redes sociais. Não dá para terceirizar. A gente terceiriza para empresas especializadas fazer, mas a gente precisa ter uma noção disso. Exato. Então, a partir do momento que eu entendi que você tem que ser médico, mas empresário, aí mudou a chave. Perfeito. Porque até então eu seria só médica. Perfeito. Então, dá para a gente ser as duas coisas juntos, mas sempre a gente tem que visar, oferecer o melhor para o paciente. Eu acho que esse é o objetivo principal. No momento que eu entendi que o objetivo não era fazer o meu nome, não era ganhar mais, que o objetivo principal era ter mais qualidade de vida, trabalhar menos com mais qualidade e oferecer um atendimento melhor para cada paciente que me procurasse. Um atendimento de excelência. De excelência. No momento que eu entendi isso, virou a chave. Sensacional. E o MCP me mostrou isso. Ótimo. E ele mostra isso diariamente através de diversos... Vários exemplos que nós temos lá, vários colegas, né? Michele, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua entrega. Parabéns pelo seu crescimento. Parabéns, né? Você também é mentora, também. Então você consegue... Também já estou ajudando algumas pessoas que estão ali no congresso. Então a sua história realmente nos inspira. Eu queria te agradecer muito. E pessoal, até o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. E nos encontramos em breve.